O TEMPO É AGORA Marta, bem-vinda. Obrigada. Estamos numa nova fase, chama-se Etapa Continental. O que é que a equipa diocesana preparou para esta fase continental, ou etapa continental? Ora, esta etapa continental pressupunha que mantivéssemos a auscultação ao povo de Deus. Aquilo que nos foi pedido pela Conferência Episcopal foi que, como equipa sinudal, reuníssemos e tentássemos responder a três questões que aparecem no número 106 do documento preparado, do documento desta etapa continental. Há um documento? Já de cá tivemos o padre Paulo Terroso, que fez parte da equipa que elaborou esse documento. E agora vos pegaste neste documento e analisaste-o e descobriste aí as três questões. Sim, a própria Conferência Episcopal deu essa indicação. É necessário ler este documento para responder a estas três questões. Esta é, digamos assim, a gênese da etapa continental. E é isto que é também pedido às pessoas. Só voltando um minutinho atrás, eles pediram às equipas que estavam criadas já em cada diocese para poderem fazer este trabalho. E deram a liberdade a essas equipas de poder estender esta auscultação a outras pessoas que bem entendessem. A equipa sinudal de Braga entendeu que seria oportuno abrir este contributo a todas aquelas pessoas, aqueles cristãos que entendessem que também gostariam de participar. E então no site, sino-do-em-braga.pt, podem descarregar este documento que é de leitura obrigatória. E depois têm também as três questões, as quais são, digamos assim, que exigem a reflexão nesta etapa. Desta vez, não colocámos barreira contra os caracteres, não colocámos limite à resposta. Portanto, as pessoas leem o documento e depois podem, ou nos grupos que estavam criados na primeira fase, na fase diocesana, ou então a título individual, agora é um bocadinho, digamos, de acordo com aquilo que for a disponibilidade das comunidades, das pessoas, dos grupos. Portanto, está em aberto. Há aqui uma novidade que eu percebi nas tuas palavras. Podemos dar continuidade aos grupos que foram criados na primeira fase, mas podemos criar novos grupos, ou podemos até fazer uma reflexão simplesmente pessoal. Sim, é exatamente isso. Como também esta etapa é um bocadinho limitada em termos temporais... Quem não fez nada, até, desculpai, mas agora surgiu-me e voltámos já à tua explicação, mas quem não fez nada na primeira fase pode agora contribuir? Pode. A diferença, digamos assim, é que como na primeira fase o contributo que era pedido era tendo em atenção a realidade que estava ali próxima, não é, das comunidades, a visão que cada um tinha da igreja, e muitos o fizeram a partir da sua igreja particular, comunitária, nesta fase não é isso que é pretendido. Aqui é uma visão continental. O que é pedido é que nós tenhamos uma visão mais global. No nosso caso é uma visão da Europa, nós inseridos no continente europeu. Por isso é que é necessário a leitura do documento e a atenção às perguntas que lá são colocadas, não é? Portanto, já avançámos um nível e é isso que também é pedido. Agora, claro que isto é um comboio que está em andamento, mas que pode sempre ter pessoas a entrar. Portanto, quem não participou na primeira fase pode, e ainda vai a tempo, pode participar nesta fase. Que tipo de perguntas, destas três perguntas, dá-nos assim a saborear algumas das questões que estão aí subjacentes a essas interrogações? As perguntas têm... A primeira pergunta está um bocadinho relacionada com as intuições, aquilo que nós vemos que é a realidade deste continente europeu, e aquilo que são as experiências, não é? Que intuições é que nos vão sendo apontadas? A segunda pergunta tem a ver mais com a questão das interrogações, os questionamentos, aquilo que são, digamos, que nós vemos que são, digamos, temas que vão fraturando e que exigem, digamos, algum trabalho. A última pergunta é, relacionando estas duas, as intuições e os problemas, quais são os temas que as pessoas percebem que deveriam ser abordados nesta Assembleia Continental, depois na Assembleia Continental, que vai acontecer? Que temas é que acham que deveriam ser logo abordados e que mereceriam a reflexão? E, digamos assim, grosso modo é isto que é pedido a cada um para dar o seu contributo. Esta etapa continental vai culminar com uma Assembleia, é isso? Exatamente. Mas não é uma Assembleia de Ocesana? Não, é uma Assembleia Continental. A Assembleia do nosso continente, e acho que não digo as neiras, acontecerá em Praga. E depois, para essa Assembleia é que serão levadas, digamos, estas questões, a resposta a estas questões, pelas conferências episcopais, e sairá, digamos assim, do continente europeu, os temas, as respostas, digamos assim, a estas questões que eu vinha falando. Vamos ver, então, a metodologia. Todos podemos participar. Há aqui um período de tempo, que eu já ouvi dizer que era um tempo muito reduzido. Nós estamos quase no final do ano, nesta nossa entrevista, nessa conversa. Até quando é que nós podemos participar no sinodoembraga.pt para lá colocarmos as nossas reflexões? Qual é o prazo que a equipa sinodal de Braga nos propõe? O prazo é até ao dia 15 de janeiro. E tem um porquê. É que a equipa sinodal tem de enviar à Conferência Episcopal até ao dia 20 de janeiro. Não uma síntese, como foi feito na primeira fase, mas, digamos assim, algumas alíneas, alguns tópicos, que achemos que são, digamos assim, aqueles que prevaleceram nos contributos que nos fizeram chegar. E como nós, tal como fizemos na primeira fase, temos que ler todos os contributos que nos chegam, não é? Além, depois de dar a nossa contribuição e a nossa reflexão, achámos que iríamos estender o prazo mais, o maior tempo possível às pessoas para facilitar, digamos, que mais pudessem participar. E depois ficámos com cinco dias para poder fazer essa reflexão e enviar, digamos assim, essas notas à Conferência Episcopal. Portanto, todos podem participar até ao dia 15 de janeiro, acedendo ao site para ler o documento e para colocar as respostas nos links que lá estão inseridos. E depois nós, até ao dia 20, enviaremos à Conferência Episcopal, digamos, aquilo que são as propostas ou a reflexão da equipa sinodal da Arquidiocese de Braga. Chegaremos depois, provavelmente, também a conhecer ou não os conteúdos que vão ser enviados para a Conferência Episcopal. Nós temos tentado no nosso trabalho, e também tem sido um bocadinho essa a indicação que nos é dada pelo nosso Bispo, pelo Dom José, de tentar fazer este processo no clima de maior transparência possível. Portanto, isto é uma reflexão para toda a Igreja, para todos os cristãos, não é, digamos, só para nós e não temos nenhum motivo para a querer esconder. Tanto é que na primeira fase até fizemos depois uma Assembleia, antes da redação do documento final, para poder ainda, digamos, limar alguma questão que não estivesse tão bem, pronto, tão bem... Tão clara. Tão clara, tão limada. Tão de acordo com aquilo que eram as expectativas daqueles que participaram. Exatamente. Portanto, nesta fase, eu julgo, por acaso ainda não conversámos sobre isso, mas eu julgo que manteríamos esse modo de fazer, esse modo de trabalhar, que é, depois de vistos todos os contributos que nos forem deixando no site, de fazermos também a nossa própria reflexão, antes de enviarmos, ou até mesmo depois de enviar à Conferência Episcopal, porque aqui o tempo é mesmo muito apertado. Estamos a falar numa altura de festas, natalícias. Era isso que eu ia mesmo dizer. Se calhar agora aqui entre o Natal e o Ano Novo, lerem o documento, começarem pelo menos por essa leitura, para darmos ali um tempo nos primeiros dias de janeiro de reunir o grupo, ou então de individualmente começarmos a trabalhar a nossa resposta, para até ao dia 15 podermos enviar ou submeter na página sinodembraga.pt. E depois nós, claramente, que iremos apresentar... Trabalhar noite e dia para fazer a leitura. Noite e dia. Sim, e depois faremos certamente a divulgação daquilo que forem os elementos que enviarmos à Conferência Episcopal. Porque isto é um trabalho de todos nós e só faz sentido que assim seja. Marta, vamos recuar à primeira fase. Como é que foi a tua experiência de participar nesta equipa sinodal? Entretanto, falaste já no nosso bispo, o Sr. Arcebispo, D. José. Vós fostes depois também já a uma nomeação e vamos já falar dela também. Como equipa, fostes integrados num dos concelhos da nossa Arquidiocese. Mas vamos à Marta, quando recebeu o convite para fazer parte desta equipa sinodal. Já cá tivemos também outros elementos da equipa. Como é que surgiu o convite? Como é que participaste na primeira etapa? Bem, este convite surgiu. Na sequência, eu já fazia parte da equipa do Centro Missionário Arquidiocesano. E todos nós sabemos que, digamos, os três grandes temas que estão subjacentes ao sinodo são a comunhão, a participação e a missão. E quando foi criada esta equipa, houve a tentativa de inserir pessoas que tivessem alguma sensibilidade ou que tivessem diferentes sensibilidades, mas que elas estivessem ligadas a estas temáticas. E a minha participação surge, digamos assim, ligada à dimensão missionária, da qual eu também já fazia parte de um grupo. E surgiu nesse sentido. Depois, a nível do trabalho, já tive a oportunidade de referir isso. Além de, pronto, claro que tudo isto é um bocadinho trabalhoso, sobretudo pela leitura dos documentos e a leitura dos contributos. Tivemos, penso eu, que acho que o saldo foi muito positivo a nível da nossa diocese. Tivemos muitos contributos. E claro que essa parte é um bocadinho trabalhosa, mas a participação nesta equipa tem sido um momento de muita aprendizagem e de aproximação àquilo que é, digamos, a leitura da realidade eclesial que as pessoas têm, da forma como percecionam a igreja, a sua participação, como vêem mesmo os caminhos do futuro. E isso, acho que para mim também, como cristal e como pessoa, tem sido um momento de aprendizagem e de crescimento mesmo. Portanto, tem sido um saldo muito positivo. Foi aí. Como é que viste esta primeira fase? Já falaste de uma avaliação positiva. Nos contributos que chegaram, no tipo de conteúdos, nas propostas, como é que a Marta, vamos pôr um bocadinho de lado membro da equipa, mas claro, essa está subjacente, mas como é que tu leste todas estas reflexões que foram chegando? Foste-te revendo nelas? Fala-nos um pouco da tua experiência de leitura destas propostas que nós estamos ainda a trabalhar na nossa arquidiocese. Só a leitura destes contributos. Eu acho que ficou patente que a maior parte das pessoas têm uma visão de igreja, e isto estou a dizer enquanto Marta, é a minha opinião pessoal. Sim, é isso. Para não colarem... Foi o que eu te pedi. Para não colarem... Eu acho que, daquilo que eu percebi, eu acho que nós ainda temos uma visão de igreja muito colada àquilo que são o muro das nossas comunidades. É uma visão, na grande maioria, digamos, é ainda uma visão, não lhe queria chamar redutora, mas é ficarmos agarrados aos limites das nossas comunidades. Daí até vem a propósito o título deste documento, para largar o horizonte da tenda, para que a tenda possa ter outra abrangência. Por outro lado, eu acho que, como aspecto positivo, eu também gostaria de sublinhar a esperança que as pessoas têm e os caminhos que foram apontando de mudança. Ou seja, apesar de percebermos que têm uma visão um pouco redutora, que termina um pouco no limite da sua comunidade ou da sua paróquia, eu penso que também começámos a ver já aquela... apontar de caminhos de que, através da formação, de algumas mudanças nas estruturas paroquiais, isso as ajudaria a trilhar caminhos novos. E isso eu acho que é um aspecto positivo. Por outro lado, também acho que, às vezes, apontámos o dia... E isso ficou marcado, não é? À figura... Às figuras, digamos, da autoridade que estão nas comunidades. Mas depois... Aos parocos. Exato. Aos parcos. Eu estava a ser, assim, um bocadinho mais... Sim, aos parcos, aos presbíteros que estão à frente do grupo das comunidades. Acho que isso foi uma marca muito vincada da primeira etapa. O apontar de muitas falhas, não é? Aos parcos e às figuras da autoridade das comunidades. Mas, por outro lado, depois, quando vamos ver o trabalho e a forma como deveriam ser estruturadas e aquilo que as pessoas apontam como o que deveria ser ou aquilo que elas gostariam, não conseguem pensar na comunidade e na ação dela sem aquela figura de forma permanente. E isso é muito engraçado de nós assistirmos. Ou seja, por um lado, achamos que se calhar estão em demasia, mas por outro lado nós queremos que eles estejam lá sempre, não é? E nem sequer nos conseguimos desligar que pode haver um funcionamento que seja um bocadinho diferente, não é? E dar até importância a um trabalho partilhado e mesmo uma corresponsabilidade, uma maior participação da ICAL e de outros ministérios, não é? Tudo isso. Mas acho que isso foi um dos aspectos que eu considerei ser engraçado, não é? Claro que nós também temos que atender ao nosso contexto, à nossa arquidiocese, não é? E ser, pronto, de uma tradição ainda muito vincada. Nós também temos, apesar de todas as queixas, eu acho que ainda nos podemos considerar ainda muito bem acompanhados, porque nós temos um grande número de padres ainda, que pode acompanhar, alguns até multiplicam as comunidades, mas nós ainda não assistimos aquilo que há noutros contextos, não é? Quer a nível de outras dioceses do nosso país, ou até se pensarmos numa escala global, não é? De paróquias e dioceses e grandes espaços territoriais que não têm emparo e que as pessoas têm que encontrar outras formas. E como ainda não estamos ainda a ver essas possibilidades, não é? Custa-nos entrar nesses caminhos. Mas eu acho que, às vezes, estas reflexões vão sendo importantes para cairmos na conta, não é? Daquilo que temos, daquilo que somos e daquilo que ainda poderemos fazer e daquilo que, se calhar, teríamos que fazer, não é? Como igreja e como cristãos. E o sínodo, esta caminhada sinodal, agora envolvendo-nos também numa etapa continental, achas que pode ajudar-nos a alargar o espaço e o horizonte das nossas tendas, das nossas comunidades, da nossa maneira de concebermos, pensarmos e refletirmos sobre a igreja? Eu acho que é essa, digamos, é essa a ideia principal. É nós alargarmos o espaço da nossa tenda. É curioso que agora fico a pensar, e bem contigo, se calhar em vez de estarmos à espera de resultados, de mudanças no direito canónico ou noutros modos de governo da igreja, que provavelmente até podem acontecer, mas se nós nos focarmos neste objetivo de entrarmos na dinâmica do sínodo, na caminhada sinodal, para construirmos uma reflexão de igreja mais de acordo com aquilo que a igreja é em si, como identidade e missão, talvez possa ser o grande objetivo de cada um de nós, ao participarmos num grupo sinodal, ao lermos o documento, em vez de ficarmos focados apenas naquilo que é os limites da nossa realidade paroquial e das fragilidades do nosso parco, das capacidades do nosso parco, enfim, ou daqueles que são os responsáveis, como disseste, nas lideranças das comunidades que estão a colaborar de uma forma mais direta. Se nós nos focarmos no objetivo de esta minha participação na caminhada sinodal, vai ajudar-me a refletir de um modo novo sobre aquilo que realmente é a identidade e a missão da igreja. Pode ser um bom desafio este, na tua opinião? Eu acho que esse é o desafio. Muito bem. Porque eu acho que cada um de nós, o nosso problema, não é o problema dos outros, é o nosso, não é? O nosso, e eu às vezes também sou assim, é que nós achamos sempre que o problema está nos outros. O sinodo foi exatamente, não é para arranjarmos soluções mágicas. O proveito do sinodo é cada um pensar para si mesmo como é que pode, digamos, ser um maior construtor de pontos, como é que pode participar mais, como é que pode gerar mais comunhão, como é que pode sair em missão ao encontro dos outros. E isso é que tem que ser a reflexão de cada um. Por isso é que nós tivemos esta primeira etapa para colocar as pessoas em diálogo com as outras. E algumas referiam isso na etapa de Ocesana, que foi a primeira vez que fizeram grupos para refletir acerca de uma temática. Nós não estamos habituados a construir pontos, nós estamos habituados a executar tarefas e a tentar fazer o melhor possível dentro daquele espaço. E nós como cristãos, se eu, Marta, pensar a igreja a partir de mim, como é que eu posso participar mais, como é que eu posso na minha comunidade, e não só na minha comunidade, nos sítios onde eu estou, no meu arcipestado, na minha diocese, no mundo, porque nós somos cristãos no mundo, a igreja existe no mundo todo. Como é que eu posso levar este Cristo, como é que eu posso sair em missão, como é que eu posso ser discípula? E isto é um trabalho para todos os dias, porque nós às vezes acertamos, mas às vezes erramos, não é? Portanto, temos que nos estar sempre a colocar em questão. Se nós estivermos sempre a fazer este trabalho de discernimento, nós estamos a ir no caminho certo. Porque isto é um ponto sem retorno, não é? É o trabalho da vida toda. E eu acho que isso é o maior ganho deste sínodo, é esta reflexão que suscita nas pessoas. E nós deixarmos de achar que há uma ou duas pessoas que têm que fazer este trabalho todo e vermos-nos a nós todos como atores principais desta mudança. E eu acho que é este, digamos assim, é esta a mudança principal. Por isso isto não vai ser coisa para um dia, é coisa para a vida toda, não é? É nós passarmos de espectadores passivos para discípulos ativos. E este ser discípulo é trabalhoso, não é? E é exigente e é difícil. Mas acho que é, digamos assim, é aquilo que é motivador e é, digamos assim, um desafio que nos está a ser colocado. Alargar o espaço da nossa tenda. Nós vemos que é difícil nós lidarmos com o que é diferente. Há coisas que se calhar nós faríamos de outro modo. Mas encontrarmos aqui, digamos, um espaço de diálogo, não é? E que nos permita seguir em frente, mesmo sabendo que não vai ser tudo ao nosso jeito. Não vai ser tudo da forma como faríamos, mas mesmo assim seguimos, não é? Isso é, digamos, o desafio para nós todos os cristãos. E no nosso continente também, porque a Europa, apesar de ser, digamos, um continente que era tradicionalmente cristão, é um continente que hoje tem muitos desafios e, digamos assim, questões que se calhar nos suscitam muito trabalho. Não é propriamente óbvio que está tudo garantido. Portanto, há muito trabalho a fazer. E é para nós. É para nós todos. Não só para os padres, não só para os religiosos, não só para as pessoas que, digamos, têm... que se dedicaram de uma forma especial, mas é para cada um de nós que se sente chamado e que é cristão. Portanto, tem que o assumir no dia a dia da sua vida, não é? Estamos aqui a ver também o teu lado missionário. Nestas tuas reflexões, a Marta, da equipa missionária da nossa Arquidiocese, como é que tu te envolveste nesse processo? Fala-nos um pouco da tua história, como é que te tornaste missionária e ativa nessa participação ao longo da tua vida? Bem, isto, como sempre, as coisas vão acontecendo por acaso, não é? Mas depois, quando damos conta, acaba por existirem coincidências felizes e que... Pronto, a questão missionária entrou na minha vida por um movimento de que eu fiz parte, um movimento juvenil, ligado a uma congregação missionária, os Jovens Sem Fronteiras, no caso, os missionários espiritanos, depois também a congregação. Como é que conheceste? Como é que surgiu na tua infância, a juventude? Sim, na minha comunidade existia já um grupo ligado a este dinamismo. De onde é essa comunidade? Carvalhal, Barcelos. E existia um grupo, o qual, pronto, com naturalidade terminei o meu caminho catequético e ingressei nesse movimento. E depois fui fazendo, digamos, durante a juventude, esse caminho nesse movimento, com proximidade a essa congregação, que é, digamos, que tem esse espírito missionário, esse carisma missionário. Pronto, isso levou-me a ter a possibilidade de fazer algumas experiências que foram marcantes. e, então, esta questão missionária ficou sempre muito marcada em mim e foi sempre uma, digamos, um dinamismo pelo qual eu me apaixonei. Depois foi também a partir deste dinamismo do qual eu fazia parte que ingressei no Centro Missionário quando ele foi criado aqui na Arquidiocese. Pronto, e de lá para cá tem sido umas coisas vão puxando as outras e depois, pronto, já tive a oportunidade de fazer experiências muito diversas. Fala-nos de alguma delas. Escolhe uma, já falaste de experiências marcantes na tua vida, neste âmbito da missão. Partilha connosco uma ou duas dessas experiências que viveste. Assim, talvez uma experiência de voluntariado de curta duração que fiz em Moçambique. Por graça agora a nossa Arquidiocese também tem um protocolo de cooperação com uma Biocese em Moçambique. Não foi na mesma, foi numa vizinha. Os Jovens Sem Fronteiras têm um projeto de curta duração que fazem normalmente todos os anos, a que chamam ponte. E eu tive a oportunidade de participar em Moçambique, em Itaúculo, durante um mês. Foi uma experiência marcante, sobretudo pelas questões que na altura, não é? Essa experiência me deixou. Uma coisa é nós ouvirmos, não é? Uma coisa é nós ouvirmos contar as vivências e as experiências. Outra coisa é nós sentirmos na nossa pele as dificuldades que as pessoas sentem, não é? E vivermos as cores, os cheiros, a música e entrarmos isso pelos nossos sentidos. E isso é de veras marcante. E uma vez que estamos aqui a falar deste contexto de alargar o espaço da tenda, para mim foi absolutamente fundamental perceber que como é que nós tínhamos todas as possibilidades e criávamos tantas dificuldades e como é que as pessoas não tinham praticamente nada e só viam oportunidades. E eu explico. Nós, nas nossas comunidades, na sua, se calhar o Padre Marcelino não via isso, mas por vezes, ao andar por muitos sítios, é a dificuldade em encontrar horários das reuniões, é dificuldades nos horários das Eucaristias. Não, nas minhas não existe isso, só existe nas outras, nas que estão longe. É porque aquele horário da Eucaristia não nos dá jeito, é porque depois temos que andar de carro dois minutos, não é? E quando nós vamos para um local em que as pessoas andam duas horas a pé, andam 20 quilómetros, 30 quilómetros, 50 quilómetros, para ir a uma formação, ficam, vão e até ficam de um dia para o outro porque não têm a possibilidade de voltar à sua comunidade, mas isso não é impeditivo. Quando uma visita do Pargo, que só vai ali uma ou duas vezes por ano, é o acontecimento mais importante, quando as pessoas veem a forma como as pessoas celebram os sacramentos e a forma como organizam a vida à volta disso, não é? Isso é de veras marcante. A forma das pessoas de perceberem o que é que é verdadeiramente essencial, isso foi, digamos, das experiências mais marcantes. A partir daí, embora às vezes também me chateie com essas coisas que às vezes me chateie, caio logo na conta de pensar que, se calhar, estou a ser egoísta, não é? Porque vi e senti as dificuldades que os outros sentiam e então penso, não, realmente isto é ridículo, não é? É ridículo porque o que é que nos custa ir de carro ou o que é que nos custa esta mudança de horário não faz diferença nenhuma. Há pessoas que têm outras dificuldades muito maiores e quando nós temos a possibilidade de colocar, digamos assim, na balança estas coisas, isto tem que nos mudar de alguma maneira porque senão somos insensíveis, não é? Fora as outras dificuldades que já é habitual as pessoas nos contarem, mas realmente... E depois também a outra coisa que me marcou foi a alegria das pessoas nas celebrações. Acho que isso que é, para quem visita a África ou a América, que também no continente americano também é assim muito, não é? Acho que isso que depois tem que nos transformar. Isso nunca mais nos pode deixar viver as coisas da mesma maneira. E acho que essas diferenças acabam por nos tornar pessoas mais disponíveis e têm que nos tornar pessoas mais disponíveis porque nós tivemos uma oportunidade que algumas pessoas não têm. Então nós temos que ter sempre isso na conta, não é? Quando fazemos as nossas avaliações e quando vamos tentando viver o nosso dia a dia. Isso tem que nos mudar e eu acho que isso foi diferenciador na minha vida. Acho que eu nunca mais... Há coisas que eu nunca mais vi da mesma forma, do mesmo prisma. Porque realmente tive a oportunidade de sentir pessoas que lutam contra muitas dificuldades e como eu não tenho quase nenhumas comparativamente, eu realmente tenho que me sentir feliz e tenho que continuar a passar essa felicidade que é nós termos tantos meios e tantas coisas à nossa disposição e não as podermos desperdiçar. Em relação, voltamos ao Sino, à etapa continental, ao documento que foi entretanto elaborado. Tu que conheceste bem todos os contributos que foram dados na nossa arquidiocese, estamos lá revistos, estamos lá presentes, sentes que este documento da etapa continental tem o nosso contributo e está lá vincado também aquilo que são as grandes preocupações da nossa arquidiocese? Sim, eu julgo que... Claro que há sempre aquela questão de que as pessoas... Falta lá o meu tema. É, exato. E o padre Marcelino conseguiu adivinhar aquilo que eu ia dizer. Quando as pessoas leem estes documentos que pretendem ser um bocadinho gerais, não é? Ou seja, abarcam o pensamento de muitas pessoas, portanto são globais, não podemos ir a esmiuçar, não é? Claro que não tem exatamente a sua frase ou a minha frase, mas está a ideia. Há sempre um bocadinho aquela tentativa de algumas pessoas dizerem que há falta ao meu tema, não estava em isto, era mais esta questão. Pronto, se virmos dessa forma, claro que provavelmente não estarão lá todas aquelas que eram as inquietações que eram apresentadas na síntese da nossa arquidiocese. Contudo, eu acho que se virmos num olhar mais global, mesmo as sínteses que depois... Mesmo a síntese da conferência episcopal, há muitas coisas que batiam na síntese que era da nossa diocese e se fôssemos ler as que outras equipas de outras dioceses em Portugal também fizeram, nós conseguíamos perceber que havia muitas coisas que eram muito semelhantes e que tocavam as mesmas temáticas. Eu julgo que também naquilo que é este documento agora da etapa continental, há muitas coisas que também vão, que batem naquilo que era a nossa síntese, portanto há muitas coisas em que nos podemos rever. Outras se calhar estarão um bocadinho mais distantes, mas nós temos que pensar que isto é um documento, digamos assim, num nível de um continente. Portanto, haverá coisas que nos são mais próximas e outras que provavelmente não serão tanto para nós, mas temos que ter, digamos assim, esta largueza de horizontes, não é? O nosso continente também, apesar de ser pequenino, ainda é bastante grande. E estas três questões devem ajudar-nos a fazer essa reflexão. Quero dizer, não pensarmos em acrescentar as nossas preocupações de novo, mas procurarmos ser objetivos e ajudar a Igreja na Europa a refletir sobre aquilo que é fundamental refletirmos neste momento, tentando então alargar esse espaço. Eu vou-te pedir, de todos os temas que têm sido tratados, que tema tu escolherias como o tema, tirando esta questão, já falámos da questão dos parcos, dessas dificuldades, que é que se calhar o que mais vezes é, é repetido, mas na tua perspectiva, se fosses a responsável do sínodo, qual era o tema que neste momento, não é o tema final, mas neste momento, que tema é que tu colocarias em destaque? É uma pergunta difícil, mas talvez... Um deles, vá, para ser mais fácil, para não te obrigar a escolheres um tema, mas um ou dois temas, daqueles todos que têm sido anunciados e refletidos nos textos, diz-nos, na tua opinião, um ou dois temas que tocam mais no teu coração. Talvez escolheria dois por motivos diferentes. Por um lado, a questão da espiritualidade, vou-lhe chamar assim, não quer dizer que... Esta questão da dimensão espiritual da nossa vida, como é que isto se faz presente, não é? Já era um tema que foi falado aqui na nossa síntese, também era, a nível de Portugal também, esta questão de nós vermos que as pessoas sentem necessidade de que esta dimensão esteja presente nas suas vidas, mas depois como é que ela se encaixa e quais são os contornos, não é? A forma de... porque às vezes temos dificuldade em encaixar esta dimensão da espiritualidade naquilo que é a vida dos dias de hoje, não é? Pronto, assim, acho que de algum modo... Sermos discípulos nesta identidade com Jesus, é isso que queres dizer? A nossa espiritualidade unida, configurarmos-nos com Jesus como discípulos para nos tornarmos, há pouco dizias, discípulos ativos? É exatamente isso, é exatamente isso. Porque às vezes nós achamos que são duas coisas que funcionam separadamente e elas estão sempre envolvidas, estão sempre juntas. Portanto, eu acho que isso é, digamos assim, uma questão. A outra questão que eu escolheria, talvez a formação, vou-lhe dar assim também este nome, é... nós hoje debatemos-nos cada vez mais com a questão da corresponsabilidade, com a questão de que é preciso cada vez mais as pessoas sentirem-se parte ativa, mas que depois é preciso as pessoas estarem formadas, que é preciso as pessoas... queremos que elas participem, mas ao mesmo tempo para participarem têm de saber, digamos, ou têm de estar capacitadas. Como é que se faz essa formação? Como é que sensibilizamos as pessoas e as despertámos para essa necessidade de estarem constantemente a serem formadas e essa, digamos assim, essa reciclagem constante que todos nós precisamos, não é? Formação permanente. Formação permanente ao longo de toda a vida. Tal como na nossa atividade profissional nós temos a necessidade de estar sempre atentos, não é? E sempre a tentar fazer uma reciclagem àquilo que sabemos e às coisas novas que não aparecem. Também ao nível da nossa fé é necessário isso até para nos alimentarmos e continuarmos a ter o mesmo interesse e estarmos despertos. E eu acho que isso também é, digamos, através da minha linguagem, não é? Usando a minha terminologia, acho que são dois temas que eu destacaria. Acho que são duas questões que são, digamos assim, que estão na ordem do dia e que vão ser, digamos, também são importantes e temos que nos debater com elas porque isso também vai, digamos, vai fazer a diferença, não é? Na forma como nós temos as pessoas com vontade ou não de continuar a pertencer à Igreja. Se elas estiverem formadas com esta vontade e despertas e, por o mesmo lado, se esta dimensão espiritual fizer parte das suas vidas, nós continuaremos a ter esta Igreja presente. Se calhar não na mesma escala que foi em outros tempos, mas se calhar aqueles que estiverem e que se disserem ser cristãos serão, digamos assim, de uma forma vincada e nós perceberemos que realmente que sabem e que são verdadeiramente. Percebe-se que a nossa Arquidiocese está empenhada nesta caminhada sinodal de modo que vos colocou a voz e equipa sinodal como membros nomeados para o novo Conselho Pastoral da Arquidiocese que, entretanto, entrou em funções. Não sei se foi uma surpresa para ti, mas como vês esta responsabilidade acrescida, vou dizer assim, que o Sr. Arcebispo vos entregou, vos confiou, como sentes esta tua participação no Conselho Pastoral? O D. José falou com a equipa sinodal, dando conta de que teria esta vontade de que a equipa sinodal fizesse parte do Conselho Pastoral da Arquidiocese. E, na altura, todos fomos receptivos porque vimos essa participação como uma forma de também podermos colaborar e, uma vez que o Conselho Pastoral é um órgão que pretende pensar, digamos assim, um bocadinho a pastoral e todo o dinamismo da Arquidiocese, Arquidiocese, nós também achámos que era uma forma também de podermos continuar o nosso contributo e foi nesta dimensão do serviço e, digamos assim, numa dimensão, digamos mesmo, de missão que aceitámos esse convite. E é assim que eu o vejo também, é um serviço, é uma oportunidade também de partilha porque, uma vez que é um órgão onde estão presentes as várias sensibilidades e os vários serviços da Arquidiocese, é também uma forma de partilharmos e de irmos fazendo um trabalho conjunto que eu penso que é também essa, digamos, a proposta da Arquidiocese, não é? Ao chamarmos a ser uma igreja sinodal e samaritana, é essa questão da sinodalidade, de fazermos caminho juntos cada um a partir daquilo que é o seu dinamismo, a sua sensibilidade, mas nessa partilha podermos avançar um bocadinho mais. Foi um bocadinho nesse sentido. Fica a minha intuição de que, claramente, não é uma equipa sinodal para dar resposta apenas às etapas do sínodo mas agora há também aqui um compromisso de pôr toda a dinâmica pastoral da Arquidiocese em sínodo a tornar-se a igreja sinodal, samaritana, como o lema da nossa Arquidiocese. Marta, obrigado pela tua presença neste programa, pelas tuas partilhas, pelo entusiasmo com que nos falaste do sínodo e também da responsabilidade missionária que todos nós somos chamados a viver como discípulos ativos e discípulas ativas e obrigado também a todos vós que nos acompanhais. Até à próxima semana, se Deus quiser.